Kamikaze boy, construção maciça, gangster, braa Yeah, uhum, yeah, uhum, yeah, uhum Nemo assim boy, what up, uh As real as I am Precioso no rap, como a liberdade para um preso Estes niggas querem ser feitos, eu quero perder peso Luricamente ao peso, as minhas linhas metem na linha O teu rap é mais tese, nigga, uh Yeah, meu rap é real nigga, meu rap choca Eu custo linhas, aproveito e coza boca, motherfucker Focaliza nessa Mona Lisa Classe como God, nigga, na mesma Mona Lisa Agora esmaga rap, as fãs de improvisa Não precisa de aplicar todo o seu skill Porque a ilustria é comparada, chernobyl Fila um pouco dessa shit, minha poesia vem da rua Escreve as letras na street, transformo qualquer beat boy em faixa de casa Atentado no microfone, nigga, meu nome é Kamikaze Abaza porque a merda tá pesada É que estes niggas querem beef e só levam salsicha assada, man Tu sabes como é, nigga, é mesmo assim É que tu idolatras rapes que me idolatram a mim O rap pra mim É a revolta antecipada do povo E se existe um valete eu devo ser o baralho todo, nigga Ouço um e tenho dupla consciência Tu podias ser dois se não tinhas tanta inteligência Eu também quero ver como, mas não vem do meu cu Eu também quero ver como, mas não vem do meu cu Eu também quero ver como, mas não vem do meu cu Tupac antes de morrer, disse uma bela frase Eu vou morrer, mas vou deixar um foco em Kamikaze É a paz, nunca dar a paz a esses patagueiros Que só fazem beef porque são bons cozinheiros Mas bifar contra vocês, nigga, como voltar a creche Porque esse vosso bifo, nigga, ainda cheira feixe Agora desco, eu vos mostro o que acontece quando provocam Kami O quê? São arrastados por um tsunami Folotal, fenomenal e abismal e colossal Primeiro rapper que me desafiou Não teve direito a funeral O rap tá na moda Há muitos emojis de passarelo Que fazem panos frentes com unhas de gel Agora só penso no papel sujo Mas não sou porco Se me beefas a 50 cent nunca Levas troco, fujo da sociedade A sua teia de aranha Porque a minha realidade, nigga, é branco Não há moral que resista quando a fome aperta Ou quando moras num barrio e não consegues pular a cerca, bro É que os niggas cá no hood Parecem fascinários Estão sempre a mexer com o poupa todo O meu wheelbro que nunca saia de cena Sou Deus que podes julgar Mas é o homem que te condena Eu também quero ver como Mas não vem do meu cúmulo Eu também quero ver como Mas não vem do meu cúmulo Eu também quero ver como Mas não vem do meu cúmulo Eu também quero ver como Mas não vem do meu cúmulo É mesmo assim, niggas Kamikaze, boy Este vai para as minhas niggas da correria Moraria stand-up, uh Vivi, nigga, you know me True soldiers, man É mesmo assim O movimento, my niggas Comin' 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 Comin'